E aí Gabriel explode, um lançamento atrás do outro, as linhas não tá aguentando mais dançar, cuzão Música Vai amaciando, toma e se solta, e se solta, vai amaciando, toma e se solta E se solta, e se solta, e se solta Vai, vai, vai Luan Prono E aí, DJ Ian Tchau, pancada, tchau, pancada Tá maluco? Que a nó tá brava Vai novinho, eu vou mandar pra tu Fica de quatro, que eu vou te empurrar Fica de quatro, que eu vou te empurrar Fica de quatro, que eu vou te empurrar É só você abrir as perna Pula no, pula no, pula no, pula no, pula no, pula no palco a tua, você É só você abrir as perna Pula no palco a tua, você É só você abrir as perna Pula no palco a tua, você Vai amaciando o toga E se solta, e se solta Vai amaciando o toga E se solta, e se solta E se solta, e se solta Vai, vai Vai, vai Vai, vai Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto